Ela não pode ver uma Glock Aqui na Nova Holanda Ela não pode ver os amigos Num bale do P.U. Num bale do P.U. Numa l Ela não pode ver uma Glock Ela não pode ver um negócio Pique o meu pé Daquele jeito que o pai se nada Se anda gostosa e toma tapa na cara Só me enrolou porque eu tava de picada Aqui no palito se amar Vem, daquele jeito que o pai se amava Cê tá gostosa, dá uma tapa na cara Só me enrolou porque eu tava de bocado Aqui no palito se amar Ela não pode ver uma Glock Aqui na Nova Holanda Ela não pode ver os amigos Num palito P.U. Num palito P.U. Num palito P.U. Ela não pode ver uma Glock Ela não pode ver uma Glock E já tu pará do lado, ô piranha Hoje tu faz com o G voltado Hoje tu faz com o G voltado 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 Me dá o pé Dá aquele jeito que eu pensava Cê dá gostosa e dá uma tapa na cara Só me enrolou porque eu tava de loucada Já de novo vale tu se amava Dá aquele jeito que eu pensava Cê dá gostosa e dá uma tapa na cara Só me enrolou porque eu tava de loucada Já de novo vale tu se amava Novinha, dez, sovinha, dez, sovinha, dez Sovinha, dez, sovinha, dez, sovinha, dez de quarto Quando eu fico de quatro Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Vai de quatro amiga, vai de quatro amiga Então vai, vai de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Que ela toma, toma, toma a botada De quatro que ela toma, toma, toma a leitada Por favor, parada, é a tropa dos caralhada As tá até pegando o chão Esse aí é o Thiago Souvestre O pai da facção As tá até pegando o chão Novinha, desce, novinha, desce, novinha, desce de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Quando eu fico de quatro Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Vai de quatro amiga, vai de quatro amiga Então vai, vai de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, que ela toma, toma, toma a botada De quatro, que ela toma, toma, toma a leitada De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro As tá até pegando o chão De quatro, de quatro, de quatro, de quatro As tá até pegando o chão Eu não te quero porra, só me dá minha vida Então vai! Hoje eu vou pro baile, eu vou pro baile em brasa com as amigas Então vai, então, então vai, então, então vai, então, então vai 150 é o BPM, ela adora, então vem novinha Sarra nuvem se esfregando Por cima da minha piroca Então vem novinha Sarra nuvem se esfregando Sarra nuvem se esfregando Sarra nuvem se esfregando BAB aqui pro baile só pra fuder com os amigos Renan Vale tá tocando e vai te enfiar o maçarico Senta, passa, sarra, jota na ponta do bico Senta, passa, sarra, jota na ponta do bico Senta, passa, sarra, jota na ponta do bico Gosta, gosta de chupar pimentinho Gosta de chupar grima Vai fode ela, vai tacanela e pica piroca na buceta dela Vai fode ela, vai tacanela e pica piroca na buceta dela Vai fode ela, vai tacanela e pica piroca na buceta dela Gosta de chupar pimentinho, gosta de chupar grima Gosta de chupar pimentinho, gosta de chupar grima Gosta de chupar pimentinho, gosta de chupar grima Trembala o diabo silvestre, pô Os alemão beida, beida pra caralho, porra Pra todas as novinhas do PU Pra todas as novinhas do PU Pra todas as novinhas do PU No comando do DG No comando do DG No comando do DG No comando do DG Cajou, safando As mulher quer transar, as mulher quer foder O DG vai te levar pra nova suíte daqui As mulher quer transar com os homens sensação Procurou mano surfista, porque tá na condição Aê tu da comando do DG hein Vem, vem As mulher quer transar, as mulher quer foder Da BET vai te levar pra nova suíte daqui As mulher quer transar com os homens sensação Procurou DJ lasanha, porque tá na condição Procurou o Renan Fari, porque tá na condição As mulher quer transar com os homens sensação Procurou a tropa do G, porque tá na condição Uma sexta-feira eu resolvi dar a xereca Já fui salando no palco de DG a festa Ele excitado começou a se envolver Eu fiquei doida, achei que ia foder Mas chegou lá, ainda fui com uma maconha Fiquei doidona com a Eva sem vergonha Com o dia seguinte eu não entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que a tropa me comeu As mulher quer transar com os homens sensação Procurou a tropa do G no parque União Olha só Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, novinha pro P.U. perder a linha Vem, vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, novinha pro P.U. perder a linha Tu da comando do DG hein Tu da comando do DG hein Tu da comando do DG hein É sim mulher O pé de pano é foda Quando tá embrasado Bota as novinha pra sentar na piroca Botas no vivo, senta na piroca Bota, 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 bota É da tropa dos caralhada, mané Feita pra vir Se é o DJ do baile famoso, machuca, chota Se é o DJ do baile famoso, machuca, chota Se é o DJ do baile famoso, machuca, chota Bota, 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 bota Ai, 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 bota, bota, bota Vamos começar, vamos começar, hein Oi, oi Jogar, 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 jogar Jogar, jogar, joga, 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 Joga a bunda e creme, joi, joga bunda e creme, vai A lorinha branquinha, a bunda, ela vem tremendo A pretinha moreninha, a bunda, ela vem tremendo A magrinha bonitinha, a bunda, ela vem tremendo difference Más é a gordinha, más é a gordinha Pega o aatteleselho e vem pra cá, vem pra cá Treme, 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 treme beats aí deb acquenta, é o ppm Treme, 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 treme Treme, 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 treme Дж teams que catoram pro PPM Oh desse jeito tá foda Causada do ogunto, causada da porra da pagina Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão 150 é o BPM 150 é o BPM A lorinha branquinha, a bunda ela vem tremendo A pretinha moreninha, a bunda ela vem tremendo A magrinha bonitinha, a bundela vem tremendo Mas e a gordinha, mas e a gordinha Pego a telegina e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Treme, 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 treme Tchê, tchê, tem 50 é o PPM 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 Treme, 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 treme Tchê, tem 50 é o PPM Oi Vamos começar, vamos começar, hein Oi 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 Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Vai sarrando na Glock, vem roçando uma cara Vai esfregando na meioca Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Oi 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 Então, então, quem é esse cara que hoje vai te comer DJ Lassanha do P.U., que vai te enlouquecer Vem piranha, pode se preparar Aqui no BBBá, se prepare pra encostar Encosta a buceta na buceta na buceta na buceta na buceta no AK Encosta a buceta no AK DJ Lassanha do P.U., que vai te botar pra encostar Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Vai sarrando na Glock, vem roçando uma cara Vai esfregando na meioca Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Oi 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 Então, então, quem é esse cara que hoje vai te comer DJ Lassanha do P.U., que vai te enlouquecer Vem piranha, pode se preparar Aqui no BBBá, se prepare pra encostar Encosta a buceta na buceta na buceta na buceta na buceta no AK Encosta a buceta no AK DJ Lassanha do P.U., que vai te botar pra encostar No baile do Parque União, as novinha vão encostar No baile do Parque União, o Lasanha tá demais Ele arrasta a novinha pra teta e olha o que ele faz Espeita aieux da tropa dos caralhadas, por favor, parala Entra Draė traio de Ok A tropa dos caralhadas Ele arrasta a novinha pra teta e olha o que ele faz Vai Tá com fogo né, tá com fogo né, tá com fogo né Novo Holandre o PU é o reduto das piranhas Sexta-feira no PU, aniversário do cavanha Sexta-feira no PU, aniversário do cavanha Tá com fogo né, tá com fogo né, tá com fogo né Tá com fogo na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta No baile do parque União, o lasanha tá demais Ele arrasta a novinha pra teta e olha o que ele faz Vai, 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 vai No baile do parque União, o Renan já tá demais Ele arrasta a novinha pra teta e olha o que ele faz Tá com fogo né, tá com fogo né, tá com fogo né Novo Holandre o PU é o reduto das piranhas Sexta-feira no PU, aniversário do cavanha Sexta-feira no PU, aniversário do cavanha Tá com fogo né, tá com fogo né, tá com fogo né Tá com fogo na buceta Tá com fogo né, tá com fogo na buceta Os faixa preta pega firme e as novinha tão sabendo Os cara tão foguetando Abre o seta das novinha Abre o seta das novinha Abre o seta das novinha Eu sei que tu é casado mas eu quero te desplegar Vem me desplegando, vem me na minha colega O novin tu é safado, seu jeito me conquistou Vem puxando meu cabelo, me chamando de amor Eu sei que tu é casado mas eu quero te desplegar Vem me desplegando, vem me na minha colega Sou vencedor do sex等一下 Eu sou vencedor do sex Então pode fazer assim Mete soca fode fode bota essa peruca em mim Mete soca fode fode bota essa peruca em mim Mete soca fode fode bota essa peruca em mim Os faixa preta pega firme e as novinha tão sabendo Os faixa preta pega firme, as novinha tão sabendo Os cara tão foguetando Os cara tão foguetando A bruxa atrás as novinha DJ Caio pega firme, as novinha tão sabendo DJ Caio pega firme, as novinha tão sabendo O novo e tu é safado, seu jeito me conquistou Vem puxando meu cabelo, me chamando de amor Eu sei que tu é cansado, mas eu quero enxergar Vem me pegando, vem vindo a minha colega O novo e tu é safado, seu jeito me conquistou Vem puxando meu cabelo, me chamando de amor Eu sei que tu é cansado, mas eu quero enxergar Vem me pegando, vem vindo a minha colega Eu sou vinciado do sexo, eu sou vinciado do sexo Uma nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo Mete seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mete seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca, eu vou dar minha xereca Eu vou dar minha xereca, vendo o jogo do Flamengo Vem fudendo, vai fudendo, hoje eu começo a novinha Vendo o jogo do Flamengo Vem fudendo, vai fudendo, hoje eu começo a novinha Vendo o jogo do Flamengo Cabelinho é fudendo, cabelinho é pica Vai descendo, vai subindo, vai subindo e vai descendo Vai descendo, vai subindo, vai subindo e vai descendo Vai cabelar vai, vai cabelar vai Má Camila Caixadeira é o cara do piro 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 com desat espaço Má Camila vai, má Camila vai Má Camila Caixadeira é o cara do piru com desat espaço Mete seu filho da p**a necka faits metam vou eu com de betray Sei que você gosta muito, sei que você ta querendo Sei que você gosta muito, sei que você ta querendo An ah, vem fudendo Vai fudendo, o Gil começa a novinha Vendo o jogo do Flamengo Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar minha xereca Vendo o jogo, vendo o jogo, vendo o jogo do Flamengo Pede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Pede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca, eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do Flamengo Vem fudendo, vai fudendo, hoje eu começo a novinha Vendo o jogo do Flamengo Vem fudendo, vai fudendo, hoje eu começo a novinha Vendo o jogo do Flamengo Cabelinho é foda, cabelinho é pica Vai descendo, vai subindo, vai subindo e vai descendo Vai descendo, vai subindo, vai subindo e vai descendo Vai cabila vai, vai cabila vai, vai cabila ca shareca, no peruco das as espais Mete seu filho da puta! Sei que você gosta muito, sei que você tá querendo Vem fodendo, vai fodendo Hoje eu come essa novinha vendo o jogo do Flamengo Vem fodendo, vai fodendo Hoje eu come essa novinha vendo o jogo do Flamengo Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar minha xereca Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar minha xereca Vem do jogo, vem do jogo, vem do jogo do Flamengo Vem do jogo, vem do jogo, vem do jogo do Flamengo Música Da reganha, da reganha Que agora vai piro, vai piro Vai piro, vai piro, vai piro Vai piro, vai piro Sonocu, Sonocu, Sonocu Sonocu, Sonocu Sonocu, Sonocu Olha o barulho É a tropa dos caralhada, mané Feita pra ver Sonocu, Sonocu, Sonocu Trebala o Thiago Silvestre Os animou, venda Feita pra caralho, venda Sonocu, da reganha Da reganha, que agora vai piro Vai piro, vai piro, vai piro Vai piro, vai piro Sonocu, Sonocu Sonocu, Sonocu Sonocu, Sonocu Sonocu, Sonocu Esse é o aquecimento Que o Deus teve pra cu Cê vê ela lá pra nova Cê vê ela lá pra nova Sonocu, Sonocu Sonocu, Piranhas Sonocu, Sonocu Sonocu, Piranhas Novia que é putaria Então vai abrir o cozin Novia que é putaria Então vai abrir o cozin No baile, no baile Eu vou te jogar leitinho No baile, no baile Eu vou te jogar leitinho Sonocu, Sonocu Sonocu, Piranhas Sonocu, Sonocu Sonocu, Piranhas Sonocu, Sonocu Sonocu, Piranhas Sonocu, Piranhas Carrega, carreganha, carreganha Que agora vai piro, vai piro, vai piro, vai piro Vai piro, vai piro, vai piro, vai piro, vai piro Só no cu, 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 só no cu No baile, no baile, então eu vou te jogar leitinho Só no cu, só no cu, só no cu, pira essa Só no cu, só no cu, só no cu, pira essa Só no cu, só no cu, só no cu, pira essa